Hora de falarmos sobre a política da Paraíba com a Arimatéa Souza. Boa noite, Ari. Boa noite, Chieta. Boa noite para você que nos acompanha no Itararé Notícias. Movimentação na bancada federal paraibana e por extensão no PSDB da Paraíba. O deputado Pedro Cunhamino, que é presidente do PSDB no Estado, anunciou sua licença sem vencimentos para os próximos quatro meses, o que vai abrir espaço para o suplente da vez, que é Rafafá, muito conhecido aqui em Campina Grande. Além de suplente de deputado federal, Rafafá também é suplente de vereador em Campina Grande. Aliás, pelo PSD, no caso da suplência da vereança da eleição mais recente do ano passado. E o próprio deputado Pedro Cunhamino sinalizou que a deputada Edna Henrique, igualmente filiada ao partido, deverá também pedir licença nos próximos dias, abrindo espaço para o suplente da vez, que é o Patrick Dornelis. Ele tem uma doença rara e há muito tempo milita, batalha nos ambientes públicos, políticos e administrativos em favor das causas do sistema público de saúde e também buscando que o olhar seja diferenciado para as pessoas que necessitam desse sistema público de saúde. Agora, há uma leitura paralela de que essa movimentação no PSDB tem por finalidade fortalecer a legenda já na perspectiva do processo eleitoral do ano que vem. É bom lembrar que não temos mais coligações proporcionais aqui no país, ou seja, cada partido deve preparar o seu time para a obtenção de cadeiras na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa nas eleições do ano que vem. E o PSDB, inegavelmente, pelo menos em termos de deputação estadual e principalmente quadros para a vereança de muitas cidades, sofreu muitos reverses nos plentos recentes. Portanto, é também uma iniciativa do PSDB já mirando o processo eleitoral de 2022, mas é inevitável atestar, comprovar, que a bancada paraidona vai ter uma movimentação bastante acentuada ao longo dos próximos três meses. Estamos nos aproximando, eu já estou mudando de assunto, dos 100 dias de governo e o prefeito Bruno Cunha Lima continua montando a sua equipe, o seu secretariado. O ex-vereador João Dantas, que é presidente do PSDB aqui em Campina Grande, foi nomeado para ser o secretário adjunto de cultura aqui de Campina Grande. Essa pasta é titulada pela professora Gisele Sampaio e João Dantas vai ser adjunto da cultura conforme ato do prefeito Bruno Cunha Lima. É bom lembrar que ainda existem algumas lacunas no secretariado, a exemplo da titularidade da Secretaria de Ação Social da SEMAS. E, para fechar, lembrar que ontem, foi uma decisão que foi tomada, concluída, já no começo da noite pelo Supremo Tribunal Federal, foi arquivado o processo que tramitava no Supremo, na verdade era um inquérito, contra o ex-senador pelo MDB da Paraíba, atual ministro do Tribunal de Contas da União, Vitaldo Rego Filho, ao inquérito dizer a respeito à Operação Lava Jato. E o voto condutor na direção do arquivamento foi do ministro Timar Mendes, que renovadamente tem dado votos contrários ao procedimento que foi adotado pela Operação Lava Jato no seu núcleo de Curitiba, principalmente o embasamento de denúncias, tomando tão somente como matéria-prima para isso as delações premiadas. Portanto, o inquérito de Vital Filho, caso não haja nenhum recurso, está arquivado no Supremo Tribunal Federal. Muito boa noite para você e até amanhã.